A TV Globo teve acesso ao relatório da Agência Brasileira de Inteligência, que levou o governo federal a decretar intervenção em Roraima. Amanhã, o governador eleito, Antônio Denário, já assume o governo do Estado, mas terá que se reportar diretamente ao governo federal até tomar posse em 1º de janeiro. A Agência Brasileira de Inteligência fez um raio-x da crise em Roraima. Mapeou os riscos a serviços essenciais, como a segurança pública. Um alerta do que estaria por vir, caso não houvesse a intervenção. A TV Globo teve acesso ao relatório da ABIN, que embasou a decisão, que foi feito a pedido do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoem, e apontou risco de colapso. A ABIN relatou que, desde o fim de novembro, faltava combustível para as polícias, civil e militar. E a PM estava com somente sete viaturas para policiar toda a capital Boa Vista. Sobre a ação de facções criminosas, o relatório afirma que Há risco presente de atos retaliatórios por esses grupos. Esses atos que compreenderiam incêndio de ônibus e ataques contra prédios públicos ligados à área de segurança tendem a ser potencializados. E conclui, não é possível afastar risco de reedição de massacres e outros atos de violência no sistema prisional roraimense, com potencial, inclusive, de deflagração de nova onda retaliatória nas demais unidades da federação. O relatório foi finalizado na sexta, mesmo dia em que o governo anunciou a intervenção. Ontem, a medida foi referendada no Palácio da Alvorada pelos Conselhos da República e de Defesa Nacional, uma exigência prevista na Constituição. Amanhã, o decreto será publicado e a intervenção começa a valer. A governadora Sueli Campos será afastada e o interventor, Antônio Denário, vai assumir as atribuições de um governador subordinado ao governo federal. Na terça, o presidente Michel Temer vai se reunir com o interventor para falar sobre as medidas operacionais e financeiras que serão tomadas contra a crise. Nós vamos apresentar as demandas do Estado de Roraima. É muito importante lembrar que nós temos que colocar em dia a folha de pagamento dos servidores, temos que resolver problemas urgentes na educação e na saúde também, que está vivendo um caos.